Chegou a hora da previsão do tempo e Três Lagoas hoje teve temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 31 graus. Gente, o inverno chegou e com ele começaram algumas mudanças. Nos dias anteriores, nada de nuvem aqui na nossa cidade. Céu de brigadeiro, céu limpinho, sem nenhuma nuvem. Hoje já, sendo o primeiro ou o segundo dia de inverno que começou ontem, oficialmente, hoje já tem algumas nuvens no céu. Olha só aqui na nossa janela, vou pedir para o nosso diretor colocar as imagens do tempo. E Três Lagoas, olha, resquícios de algumas nuvens aqui na nossa cidade. Amanhã também tem previsão de nuvem aqui em Três Lagoas. A previsão amanhã não é que o céu fique limpinho igual nos outros dias. Claro, o tempo seco continua, a gente não tem previsão de chuva, mas essas são as imagens já desse dia oficial de inverno. E como eu falei no início, teremos inverno de calor aqui em Três Lagoas. Como de costume, no inverno faz uma semana, duas semanas. Acredito que o frio que faz na nossa cidade chegou lá no outono no início e eu acho que não vem mais não, viu? Mas enfim, muita gente torce para que não venha, mas a chuva nós estamos precisando, né gente? O tempo está muito seco, o Israel disse que ontem a umidade relativa do ar variou aí entre 19%. Então assim, está complicado. E eu não sei vocês, mas na maioria das vezes que eu estou passando, transitando na rua, o cheiro de fumaça é assim, não sei nem o que dizer. Quanto mais a gente, parece que quanto mais a gente fala para não atear fogo, parece que as pessoas entendem o ao contrário, né? Aí no seu bairro como que está? Eu moro no Novo Europa e olha, por lá é fumaça atrás de fumaça. Então gente, por favor, a gente pede, a gente implora, né? Para a saúde dos animais e também para a nossa saúde. Está muito complicado esse tempo seco, né? Nossa saúde está assim, gritando, os postos de saúde lotados, com pessoas com problemas respiratórios. Então vamos aí. E se você ver também, a gente sempre fala aqui no TVC agora, se você ver alguém colocando fogo, denuncie. Vamos saber as temperaturas para esse final de semana? Porque olha calor aqui em Traslagoas, aqui não vai faltar, viu? Vamos conferir também nas demais cidades aqui da região leste. Mínima de 18 graus e máxima de 32. Olha aqui a nuvenzinha aparecendo, né? Começando a tomar forma aqui na nossa cidade. Breslândia por lá, ensolarado, céu limpo, mínima de 17, máxima de 32. Água clara, céu limpo também, mínima de 17. E máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, olha, por lá também, né? Sol entre nuvens, mínima de 19, máxima de 31. Em Paranaíba, mínima de 17, máxima de 31 graus. Inocência mínima de 19 e máxima de 31 graus. Vamos lá.